Olha, um fogo em micro-ônibus foi registrado ontem no bairro Jardim América, aqui em Piuí. Por volta das dez horas da noite de ontem, moradores da rua José Francisco, no bairro Jardim América, depararam-se com um micro-ônibus em chamas. O veículo ficou totalmente destruído. Ao Jornal da Onda, o motorista do micro-ônibus, senhor Adelson, disse que o veículo pertence a uma fazenda e que ele faz o transporte de trabalhadores rurais para a colheita de café. O motorista disse ainda que o veículo não apresentava nenhum problema elétrico que poderia ter ocasionado o incêndio. O ônibus estava estacionado o final de semana todo e desligado, afirma o motorista. A equipe do corpo de bombeiros esteve no local e conteve o fogo. A polícia militar registrou a ocorrência colhendo informações de testemunhas e procurava por câmeras de segurança na vizinhança no objetivo de dar uma resposta ao fato. Ainda não há indícios de que o fato tem alguma ligação com os ataques a ônibus registrados no estado de Minas nas últimas semanas. A polícia militar não se pronunciou ainda.